Na Idade Média, quando ocorreu o processo de cristianização da Europa, as pessoas automaticamente tornaram-se cristãs e deixaram todas as tradições, costumes e religiosidades antigas para trás? A resposta, obviamente, é não. Eu sei que é muito comum a gente ouvir esse tipo de narrativa dualista e simplista, mas a verdade é que o processo de cristianização em si durou séculos, e mesmo quando, na teoria, todas as elites aderiram à religião católica, não significa que toda a população seguiu essa mesma cartilha. Primeiro que, mesmo com o esforço dos religiosos, era praticamente impossível extirpar todas as crenças chamadas de pagãs. Primeiro, pelo fato da população, que em sua maioria era analfabeta, passar essas tradições de geração para geração através da oralidade. Segundo que estamos falando de uma sociedade majoritariamente agrícola, onde esses indivíduos necessitavam do frio, do calor, do sol e da chuva para ter o seu próprio alimento. Ou seja, eles se viam como parte de um todo, parte da natureza. E essa natureza, dentro do imaginário desses grupos, estava repleta de seres mágicos que viviam nas florestas, montanhas, etc. A natureza era sacra, e é por isso que, ao chamar esses seres do imaginário popular de demônios, categorizando-os como maus, havia uma clara tentativa de dessacralizar a natureza, demonizando-a. Porque, por mais que essas pessoas, na teoria, fossem cristãs, pois, obviamente, houve uma imposição religiosa, esse cristianismo não era o mesmo cristianismo pregado pelas instituições religiosas. Havia um claro sincretismo ou hibridismo com outras tradições e cosmovisões, coisa que não agradava em nada à elite cristã.